No livro de Gálatas, no capítulo 3, tem o versículo 11 que fala o seguinte, eu vou ler o versículo inteiro, mas o que importa mais é a última frase, que é o seguinte E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé Então Deus manda falar para você, você vai viver pela tua fé, e tudo aquilo que você tem almejado, tudo aquilo que você tem pedido Tudo aquilo que Deus tem falado que vai fazer na sua história, você vai receber tudo isso das mãos de Deus através da sua fé Então não deixe ninguém arrancar tua fé, por mais apertado que seja o seu cenário, por mais opressão que você tenha vivido Por mais que você esteja rodeado de pessoas que são verdadeiros demônios encarnados, você vai confiar em Deus E não vai perder a tua fé, Deus manda dizer para você que ele tem poder sobre o inferno Na hora que ele dá, sabe, que ele lança uma palavra, que ele dá uma ordem, os demônios tem que obedecer Ele já tem a data certa para socorrer você, ele tem o tempo certo para fazer as coisas acontecerem na sua história Ele tem o momento certo de tirar você de qualquer situação E você não está sozinho, nem sozinho, você não está desamparado, desamparado Então o que você vai fazer agora? Você vai confiar em Deus diante desse processo E você não vai deixar ninguém matar a tua fé Porque através da tua fé você vai ter vitória Você vai continuar crendo, você vai continuar orando, você vai continuar confiando Porque ele manda dizer para você que já está no final essa fase difícil que você tem vivido Eu já estou dando um basta em tudo isso Eu já estou trazendo para você aquilo que você precisa Eu vou entregar nas tuas mãos a sua vitória Eu vou colocar você dentro de um cenário digno Com honra Mas eu preciso que você continue exercendo a tua fé Então a fé consiste naquilo que nós não vemos, mas a gente sabe que existe Então você vai acreditar em tudo que Deus tem falado para você que ele vai fazer E confiar Porque tem hora que bate um desânimo muito grande em nós Tem hora que a opressão é muito grande Tem hora que os inimigos não dão, sabe, descanso para a gente Tem hora que o inimigo não dá, sabe, um momento de respiro para a gente E ele faz de um jeito, os demônios agem de um jeito Usam as pessoas de um jeito que parece que a gente está perdendo, né, diante do cenário que a gente está vivendo E na verdade nós não estamos perdendo nada Dentro de um cenário complicado, Deus está dando livramento, Deus está cuidando da gente E dentro desse cenário complicado, Deus vai te dar uma grande vitória Então Deus manda falar para você O justo viverá pela fé E você vai continuar exercendo a tua fé sabendo que eu estou trabalhando a teu favor Eu vou fazer tudo o que eu te prometi Tudo o que eu tenho falado, o que eu tenho entregado para você O que eu vou fazer, eu farei Mas eu preciso que você exerça a tua fé A melhor maneira de você agradar a Deus é você exercendo a tua fé Confiando nele cegamente E através de Deus você vai ter vitória Deus vai fazer grandes obras na sua vida Grandes obras acontecerão Grandes revoluções estão por vir E você vai confiar em Deus Então continue exercendo a tua fé porque Deus é contigo Que Deus te abençoe no nome de Jesus E aí